Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar Deus está cuidando de mim Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Teus detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou o limite nas águas do mar Deu a altura certa e o pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar no mel Tanto dia azul no nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia o Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar O seu amor é sobrenatural Pois Deus está cuidando Cuidando de mim E o meu trabalho é esperar e descansar Em seu amor Deus está cuidando de mim Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Os detalhes cuidam de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Especial O seu amor é sobrenatural O seu amor é sobrenatural O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial